O evento no modo Barrel Royale, o evento de Natal, que é muito bacana Beleza? Vou explicar aqui como é que funciona Tem dois aqui eventos disponíveis nesse momento, deixa eu lá no finalzinho, beleza O primeiro evento aqui é o evento de coletar bengalas de doces, tá? Aí vocês vão coletar bengalas e vão ganhar recompensas, tá? Coletando uma bengala vocês vão ganhar 100 créditos E se vocês coletarem 20 bengalas vão ganhar uma camuflagem da XPR-50 fita natalina Tranquilo? Se pegar 15 bengalas vai ganhar uma barricada do defensor, tá? Jack Frost com camuflagem Jack Frost E vai ganhar também ali coletando 10 bengalas Um acessório ninja, tá? Do Barrel Royale da classe ninja, tá? O gancho Jack Frost também, mesma coisa, tá? Camuflagem Jack Frost E o outro evento é esse aqui, tá? O evento do Papai Noel ali zumbi Como é que funciona? Vou ler aqui pra vocês, tá? Tá bem pequenininho, mas eu vou ler O Papai Noel zumbi roubou os presentes de todo mundo Ele está levando quatro cruzadores, que são uns trenóis natalinos Para uma festa no circo, então o foco principal ali é o circo Por isso que foi adicionado o circo no modo Barrel Royale Que é a área de circo E cabe a você protegê-lo a recuperar os presentes Então não pode deixar ali o zumbi Papai Noel chegar no circo, tá? E não se esqueça, se você achar uma estrela, tá? Enquanto combate o boneco de neve do norte Colocar essa estrela no topo do circo Da árvore que o Natal vai ter no circo Pra vocês ganharem a recompensa, beleza? Então bem da hora, então bora entrar aqui, tá? Tem aqui os eventos, joga a partida no Barrel Royale Vai ganhar tanto ponto Joga duas partidas, tanto ponto Coletar cinco bengalas de dois tantos pontos, beleza? E até, deixa eu ver aqui, colete uma estrela nevada Ilumine a árvore do circo, tá? Ganha 50 pontos Se vocês concluírem tudo, a última recompensa aqui de 90 Coletando 90 pontos, vocês vão ganhar a mochila aqui de rena Muito bacana essa mochila, beleza? Então bora lá, vou estar aqui a partida E assim que eu achar, eu já volto no Barrel Royale Pra gente ver como é que tá esse evento aí Bora pessoal, achei partidinha aqui Baixa o áudio, pode ficar muito, o jogo é muito alto E cobrir minha voz Bora lá, pessoal, é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês Onde vocês conseguem achar o comboio do Papai Noel Papai Noel, mochurek, vocês vão ver Ó, aqui tem um, tá pessoal, na estação Eu vou dropar aqui, vou pegar uma arma e vou atrás dele O problema é que sempre vem play, velho E play te mata pelas costas, mas tem que ficar ligado Beleza? E vou mostrar pra vocês como pegar a estrela Pra vocês colocarem no circo Eu vou pegar a estrela, vou pegar todos os loots ali do Papai Noel Tá? Pegar lá os cajadozinhos de doce E vou ralar peito, beleza? Vou dropar já Tá esquecendo de dropar Peço desculpa pela minha voz do meu auto Tô gravando direto do celular Então meu fone do celular é muito bom pra captar voz Mas... Olha lá, olha lá Chegou ali o Papai Noel, olha ali, ó Vou pegar uma arma aqui na casinha Ó, vou ruxar logo o Papai Noel, mano Então se tiver play aqui, mano Copeta Eu acho que eu te agradeço, vocês dois Ô, vumbi vindo Meu Deus, me cercou Morri muito Morri muito Que isso, velho Vumbizão, pilão, hein Ó Esses moleques de neve Dá estrela Isso eu acho, estrelinha Não vou gastar munição com ele, não Nossa faca Tá vendo? Peguei a estrela e um cajadozinho de doce Então a estrela eu posso botar no circo Lá na árvore do circo eu ganhei um bônus Mas vou pegar uma arma aqui E vou mostrar o carro pra vocês Porque pode ter play lá, velho Se eu escopio também, ó Ah, vou na escopio também, ó, mano Ah, já sei o que vou fazer, velho Maldade, ó Vou pegar o carro Vou dar tiro no... Vou dar tiro, velho Vou dar tiro com o carro E... Não sou bobo, nada Ó, vou parar aqui Vou mudar aqui, ó Ih, toma ali, mano Toma 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 Hum, peraí, velho Topelei Plum Vou mudar pra aqui, ó Toma Toma Miseria, velho Toma Life não é pra mim, não? Não Pesadíssimo, não tem Eu que não tenho Life Ah, velho No inferno Vou morrer Sem Life Eu que não tenho Life aqui Calma aí Calma aí, mano Achei uma arma decente Beleza Show de bola, mano Achei uma arma decente Toma Miserável De boate Chato Se tem um Life pra mim aí Não, o carro não é muito vantajoso, não Não, o carro não é muito vantajoso Tem um Life Show de bola, mano Vou usar essa Life aqui Porque Tô na bosta, velho Vou lá Vou lancar Papai Noel Um destruíço Papai Noel gordo Do Shrek Que não é muito vantajoso É que não é muito vantajoso Estão ficando atira, hein? Ah, velho Tô na bosta Tocando musiquinha pra Noel trocar de arma, pegar essa AK aqui bastante munição eu vou atrás do Papa Noel, não quero saber não vambora tem que matar ele quando vai dar tiro nele, ele dropa muita coisa vou limpar isso aqui, ó vou limpar esses zumbis aqui, vou chegar perto dele que não para de falar, nós não vivem o pergador estendido, pegou, pegou olha lá, tá vendo, ó ele vai dropando as coisas, ele vai dropando um monte de coisa, tá vendo até noca ele, ó, o sangue dele, ó o live aí noca ele, vai dropando aqueles cajaduzinho também de pirulito lá de natal vou tomar um pouquinho pra vocês ouvirem a musiquinha AK machuca mais vai dropando as coisas, mano, ó missão, kit, venalinha no escambau quer acertar ele, véi ó ó, deu pra um cajaduzinho, tá vendo deu pra um pirulitinho peguei ah, mano, mata esse botão vou colocar ele nocou, nocou, tá vendo ela vai nocar, vai nocar ele ela desnocou, desmaiou desmaiou sai, miséria toma cheio de boot ele noquei, tá vendo se nocar ele volta depois de um tempo ele volta agora é o seguinte vou pegar aqui um carro e vou lá no circo, tá aí se eu chegar no circo eu mostro pra vocês lá colocar na estrela beleza bom, pessoal chegou aqui no circo ah, natal tá ali, ó será que tem que botar a estrela aqui? deixa eu ver se é aqui ah, é aqui mesmo botei ah, moleque e vou tomar tiro aqui do boate, véi tô levando já nossa, miséria e dá de fogos, hein haha, maneiro achei uma tensão pra caramba aqui, hein opa, eu tô aqui esse é cimento e só tá focus pra caramba, véi não para não, mano que isso, véi não para não o que que vai dropar aqui sei lá, vai ganhar alguma coisa não sei vou esperar, mano já troco, vamos ver botou fogo a estrela tá brilhando não tem nada não tem nada miséria não tem nada, véi pensei que ia dropar alguma coisa dropou foi nada o tigre, hein trollou pra demais, hein só tem essa só tem essa árvore só miserável só tem essa bagaça nessa árvore putz, véi pensei que o evento ia ser lá ou um evento boladão mas não só tem aquilo mesmo você vai lá mata lá o dá tiro no carro do papai noel zumbi o shrek o verdão pega os cajadozinhos lá de doce faz a missão ganha os itens em boa tchau e benção beleza beleza pensei que ia ser mais mais boladão ó não dá nada, véi não dá nada não dá nada então é isso, pessoal vou ficar por aqui com mais vídeo espero que vocês tenham curtido esse evento de natal do Call of Duty Mobile o Battle Royale eu não achei lá essas coisas um grande evento não, mas é o primeiro evento de muitos então espero que no próximo evento aí venha uma coisa melhor tá, mas importante que tem recompensas, né camuflagem, mochila enfim, tem bastante coisa então né é interessante beleza, então tamo junto forte abraço se curtiu o vídeo não esquece de deixar o like se inscrever no canal naquela força para os games tamo junto valeu, fala nóis até a próxima falou